Dança Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Ui! Todo mundo! Olha a mãozinha! Todo mundo! Vocês entenderam? Um pouquinho mais rápido Samba! Um pouquinho mais rápido Heavy Samba! Masponginado Jum! Eu sou a minha mãe